J.K., vamos falar do Sistema Solar? Sim. Ali. Tá. Primeiro, qual que é a estrela do Sistema Solar? Sol. Tá. Pega o Sol. Muito bem. E qual que é o planeta mais próximo do Sol? Tchau. 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 Qual que é essa? Terra. Tá. E o vizinho da Terra, que é o planeta vermelho, qual que é? Qual que é esse? Mars. Mars. E depois de Marte, quem que é? O maior planeta do Sistema Solar? Júpiter. Júpiter. E depois dele vem o planeta dos anéis, que é qual? Saturno. Saturno. Planeta com 27 luas. Oi. Ele sempre quer dinheiro. E aqui, tá que? Todas se maquionan. Todas se maquionan. Na pia. Aqui. Todas se maquionan. 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 A CIDADE NO BRASIL Gente, o glow up da gata apareceu. Aconteceu. Tô amando a textura do meu cabelo, tá super macio, o brilho. Voltei a usar Just For You, né? Vocês lembram? Agora é só na fórmula. São lindos demais, né? Pra quem não conhece Just For You, é uma marca de produtos 100% personalizados, com uma fórmula exclusiva pro seu tipo de cabelo. Eu amo porque eles têm ativos naturais, não tem aquelas porcarias, sabe? E é muito prático pro dia a dia, pra aquela rotina agitada. Voltei pra Just For You, porque aproveitei, né? Que eles estão cheios de promo legal no site, mas eu sei que vocês gostam de um desconto ainda mais. Então eu peguei um cupom TOP, que dá 50% de desconto nesse kit completão. Frete grátis, 50% off, frete grátis. Ah, e tem mais desconto ainda, 3% em pagamento com cartão. Gente, é hoje, tá? Porque também não vai durar pra sempre não, é limitado. Vou deixar o link aqui, já entra e compra. Vou deixar o link aqui, já entra e compra. Vou deixar o link aqui, já entra e compra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho